O governador Wilson Lima anunciou nesta quinta-feira novos investimentos na infraestrutura de Eirunapé. Entre eles, a chegada do programa de modernização da iluminação pública do interior, o Ilumina Mais Amazonas, que vai substituir lâmpadas antigas por LED em toda a área urbana. E é importante essa nova tecnologia porque garante maior luminosidade, economia de energia e dá uma maior sensação de segurança para a população. A construção de um poço tubular para abastecimento contínuo de água, a reforma do ginásio poliesportivo Gilberto Mestrinho e a pavimentação em concreto com meio fio e sarjeta no bairro de Santo Antônio serão executadas pela Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus. O convênio para a recuperação do sistema viário será realizado pela Unidade Gestora de Projetos Especiais. A dona de casa, Franciléia Menezes, agradece pela pavimentação da rua onde mora. A gente agradece muito ele, primeiramente a Deus e segundo o governador Ilçulima, que ele foi através do Senhor que ele beneficiou essa melhoria para nós e eu sou grata a ele. Ao todo, os investimentos alcançam mais de 45 milhões. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto